Salve, salve, rapaziadinha ligada no mundo dos games. Tranquilidade pra quem não me conhece. Eu sou o Caião. E hoje o show do Caião tá intelectual de todos os ângulos pra vocês acompanharem aqui a produção. Nossa, caprichou aqui no capricho. Isso é louco, hoje a gente tá com um convidado muito mais do que especial. Posso te chamar? Encosta, encosta. Ele mesmo? Casteirão, ganha o nome dele. Sente-se aqui no trono. Tranquilão? Convidado de hoje, né? Nossa, tá bonitão, hein, cachorro. Explica pra rapaziada em poucas palavras aí quem é você. Careca da Twitch, né, mano? É um streamer, atualmente tá estourado, né? Estouradinha, né? Não, vamos ver se tá estourado mesmo então, né? Meu Deus do céu. Só pra fazer o teste mesmo, né? Porque se eu falo que é estourado, vamos ver se o bagulho estoura mesmo, né? Nossa. Sai fora. Foge não, pai. Meu Deus. É isso mesmo. E esse é o show do Caião, rapaziada. Fiquem ligados porque como entrevista, bate-bola, jogo rápido. Joga a bola nele, c******. Tem que ficar ligado, pai, senão o bagulho esquenta. Não, mas se esquentar também tá ligado, né? Nós apaga. Tá ligado? Então, rapaziada, se inscreve no canal, ativa o sino que é hoje que você vai descobrir quem é essa lenda da Twitch. Tamo junto? É nóis. E aí, pessoal, pra começar as entrevistas, tudo preparado? Preparado. Eu acho que você tá um pouquinho sem sal. Bota essa Juliette aqui pra ver se fica chave. Não dá choque, não. Não, fica tranquilo. Melhorou? Olha lá. Gostaram, galera? Então é o seguinte, ó. Vou perguntar se tem que responder rápido, senão, fi, ó. O bagulho vai apitar e como? Vai tomar na orelha. O que vai apitar? Meu sino. Ixi, mas se você quiser, apitou da coisa. Ih, demorou. Alguém já destroçou o seu coração? Não, coração não. Mas outras coisas, só ligar. Muitas destroçaram? Tá. É o momento, então abre esse peitão seu aí. Abre o peito. Ah, pode brincadeira. Não, tentado. Só o coração. Calma. Fecha as nasças. Calma. Foi, sentiu a presença? Só pra começar daquele jeito. Fala um talento pra rapaziada mais inútil que você tem. Talento? Ah, minha dança, né? É? É. Não, então faz um passinho aí só pra nós ver como é que é. Obrigado, né? No passinho do Diggy Jim, cê é louco? Não, agora responde pra nós aí. Freak Spawner ou Bruno PlayHound? Jogos diferentes, né? Acho que no Free Fire o PlayHard disparado e no Fortnite o Flakes, né? Ah, então não quer virar a casaca aí pra nós. Resposta pronta, fio. Ah, então eu vou ser mais sincero aqui, mais rápido, mais ágil, loud ou hero game, parceiro? Já tá ruim a internet? Loud. Agora falando sério, conta pra rapaziada aí um sonho que cê tem atualmente aí. Um sonho? Acho que aí não pode pá. Um body bar? Pode pá. Pode pá. Não tem mais nenhum? Ah, conheceu Coringa. Eu achei que cê queria ter um cabelo, né? Que a rapaziada falou. Ah, o que eu mais queria é um sonho também, né? Mas por que que cê é careca? Ah, mano, muita entrada, né? O cara entra demais, hein? Muita entrada. Não, mas relaxa que aqui no Show do Canhão nós realizamos sonhos. É, né? Entendeu, ó? Separatinho pra você aqui, ó. Coloca aí uma vez. O que cê acha? Se quiser fazer um stories aí. Bonito? Bonito. Então olha pra câmera lá e agora faz a post de selfie. Fazendo um L, né? Que cê falou que é loud. Olha. Parpinhas? Parpinhas, né? Então fala uma pessoa que cê odeia no cenário. Odeio? É. Mano, eu odeio o Diamond, velho. É mesmo? Odeio. Por que ele? Ah, o cara fica mandando direto. Cê vê aquele postzinho do Instagram? Olha que ele fez. No story aí, postando Twitter. Ele chamou de Playbass, mano. Sou uma maloca, né? Não, é isso. Então cê é mó cavalo. Então bota a máscara do cavalo aí pra ele ver a noção do seu potencial. Não, mas é sério. Cê fica com raiva dessas parpas aí e tudo mais? Ah, que boa. Mas quando cê tá com raiva, o que cê faz pra se acalmar? Mano, começa a bater a cabeça na parede. É mesmo? Não. Não, então olha ali, ó. Paredão aqui pra você. Vai lá, cachorro. Aí mesmo, segue reto, levanta. Nossa, mas cê tá muito nervoso. Vamos apagar esse... Meu Deus, cara. Fala pra mim um presente mais estranho que cê recebeu. Mas, estranho, já recebeu um p*** de borracha. E cê usou esse presente, pelo menos? Ah, mano, nunca usei, tá ligado? Mas tá lá. Não, se cê quiser fazer aqueles testes aí... Fiquei sabendo que cê mala e tal, tudo mais. Cê treina os bracinhos, principalmente o direito, né? Só o direito. De 1 a 10. Qual que é a importância do porte físico e tudo mais? Ah, 10, né? Tem que ter o shape. Cê tem o shape aí pra mostrar pra nós? Olha o bicep aqui, fio. Cê é louco. Ih, e o tanque aí, vamos ver o peitoral e tudo mais. A tanquinha tá meio frouxo, né, mano? Mas ainda tem um pouquinho. Ixi, atendi o telefone. Alô? Não tá respondendo? Não. Deixa eu ver. Vamos fazer um projetinho. Alô? É o Toguro, parça. É o Toguro? Fala com ele que ele quer levar esse shape inespílio. Vou lá pro monstro minha romba. Qual animal selvagem que cê gostaria de ser? Um animal selvagem? Ah, aquele lobo guaxini. Lobo guaxini? É. Qual que é esse? Aquele que só tem na selva. Ah, eu queria ser o pigui, Paulo. Tem alguma pessoa do cenário que cê já tretou? Falando sério agora. Ah, tem, né, mano? Sempre tem. É? Ah. Rolou aquelas farpinhas e tudo mais. Farpinhas, né? Tretas no Discord ou nem? Não, bagulho de minutos e acabou, tá ligado? Ah, é? Mas não guarda nenhum rancor, não? Nenhum rancor. Nossa, esse cara sãozinho seu. É estouro, hein, cachorro? E de estouro nós conhecemos. Tá ligado? Não, não, relaxa. Não vou explodir nada agora, não. Mas, mano, eu tô achando você muito, sei lá, pelado, padrão, entendeu? Fico peladinho. Eu queria que cê colocasse uma roupa aqui pra nós ver se cê fica melhor aí com o ambiente aí todo vermelho, ó. Eu de lupinha vermelha e tudo mais. Então bora. Coloca essa roupa aí pra nós, só pra nós continuar com a entrevista. Vai falando pra mim aí, ô, Tassupão. Qual que foi o salve da pessoa que cê mais gostou, assim, parço? O salve? Pode ser do cenário do Fortnite, pode ser dos mundos em Abranti. Mano, tem um vídeo meu no YouTube que é pedindo o salve da rapaziada. Quando eu tinha média de 200 pessoas na live. Daí eu recebi um salve do Playground, filho. Playhard. E o que cê não falou que ele era o melhor de todos? Ixi, vai cair não, hein? Então o Playhard? Playhard, filho. E aí, o que cê ficou fazendo? Fiquei falando que era o meu aniversário pra ele mandar salve. Mas nem era. E ele mandou, pelo menos? Mandou. Humildade aí, ó. É nóis, chefinho. Ô, Tassupão, cê tem uma crush dentro da Laude e tal, que cê olha assim e fala, Nossa, cê é gato, hein? Ah, mano. Não é namora, mas não deixa de achar as pessoas bonitas, né? Lógico, normal. Tanto que eu te acho um grande e gostoso. Ah, eu te acho um gostoso também. Uma bonita da Laude, a Voltan. Cê é louco, Voltan. Não, não, mas se ela aparecesse aqui agora, cê ia ficar com vergonha? Ah, já tem um AVC, mas ia ficar de boa. Não, que relaxe, que cê quiser se esconder, nós tem as máscaras, né? Demorou. Porque nóis é tudo falsa aqui, usa tudo máscara. Ah, mas pra você? Não, ô. Tá enxergando nóis? Ixi! Eu não consigo ver do meu lado, só. Pode ir pôr, então, cê não consegue ver nada? Não. Não mesmo? Não, então fecha o zói e conta até 10 pra nóis aí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Doei, 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 doei. Ordem no tribunal. Bota a cadeira pro lugar, parceiro, que não acabou a entrevista. Ordem no tribunal. Para, 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 para tudo, espera, calma, logo mais você vai ver essa queda que taseu teve por mim, mas antes, separei pra você aí de casa, Fuson, o famoso Fuson Energy Drink, que te deixa eletrectusado, pra você acordar e ficar ligado em todos os ângulos no show do canhão. Agora, com a nova versão de 500ml, que cê pode simplesmente colocar em qualquer lugar, enfia até no bolso, ó, vai embora e já era. Cabe em tudo com aquela garrafinha que segura o gás. Oh, que delícia! O CBB sem moderação aí dentro da sua casa, agora você pode adquirir em qualquer supermercado nas geladeiras que tá lá sempre gelado, né? Acompanha agora o show do canhão e é nóis, faz o Eric. Qual que é a maior dificuldade que cê já passou na vida, mano? A maior dificuldade, tem uma vez que eu fui numa feira de suplemento, tá ligado? Ó, tá vendo que o cara tem o shape, né? Tudo, não é uma história por trás aí desse abração. Só que daí os bagulho é de graça, tá ligado? Poxa, como assim de graça? De graça, os bagulhinhos pra cê experimentar. Ah, mano! Daí nós, nós quando não tem um é tão rico assim, nós fico experimentando tudo, tá ligado? Ó, rocha de cor, né? Daí eu voltei dirigindo. Naquela vontade de cagar. Para pra pensar, como foi? Teve que parar no meio do mato pra cagar? Na estrada. E aí, deu alguma coisa? Conseguiu cagar normal no mato, pá? Cague no mato. Uma coisa que cê detesta, parça. Detesto? Gente pedida, mano. É mesmo? Não gosto de pedido. Quer sentir o cheiro do meu baço aqui? Sente aqui, ó. Nossa, tá peludinho, hein? É cheirosinho. É, aqui é produtos jeitiqui. Como é que foi essa parada de, tipo, mano, de uma hora pra outra, assim, a sua live começou a subir. Qual que foi a sensação? Mano, todo dia que eu abri, eu achava que já ia acabar, tá ligado? Só que daí foi aumentando. Daí, mano, agora é manter, tá ligado? O bagulho é difícil. E a felicidade foi um choque de realidade. Foi um choque, mas não nunca mudou, tá ligado? É isso. Não, então vamos ver, então, se eu tomo um choque de realidade e não muda mesmo. Bota o dedo aí pra nós. Mas você vai pôr também, né? Lógico. Ai, meu Deus. Bota o dedo. Os dois. Não, vai ter um só. Pé. Calma. Deixa aí. Não acaba nunca. Nem deu choque, o ator, isso é um susto. Você tem algum hobby que você faz aí, além de jogar, fazer uma live e tal? Você tem alguma coisa, tipo, tomar um ar e tal, fazer um iogas, vai goldô? Não. Nem um seriado, um filme? Não. Nem de adultos? Não. Só joga o Fortnite mesmo? Ah, fortezinho eu vou ler com a namorada, né? Ah, não. E no Fortnite, o que você mais gosta, parça? Você tá gostando atualmente, pá, um lugar? Tassi vs. Ghost. É? É o melhor. Diferenciado esse aí, rapaziada, ó. Estresse. Estressante? Estressante. E aí você bate a cabeça toda hora na parede? Toda hora. Já falei pra você, mano. Acabou lá, bate a cabeça na parede. Quando você estiver estressado, só você chamar eu que eu apago esse fogo que tem. Tem alguma coisa, tipo, que você acha nojenta, assim, pra comer, beber, alguma parada desse nível, assim? Água com sardinha, não gosto não. Muito ruim? E com ovos, presunto, nada? Ah, ovos e presunto não. É porque a produção preparou pra nós... Ai, meu Deus. Ingredientes que a gente acha aqui na mansão? Pra nós fazer um drink, misturar tudo, batendo no liquidificador, pra você dar uns golinhos e tal, pra você ficar mais tranquilo aí, que eu vi que você tá meio agitado aí, cadê as bombas e tudo mais. Eu vou pra vomitar. Não, 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 não. Não, se for pra vomitar, ó, a caixa aí, ó, lotada. Ai, meu Deus. Quer trocar essa fantasia agora? Tá de boa. É mesmo? É. Eu tenho outra aqui, maneira também. Ah, coloca você. Não, posso colocar a tiara só. Uma tiarinha. Aqui, ó. Não quer colocar a tiara tu? Sério? Ah, ficou lindão, ó. Vou fazer uma pergunta e aí você vai me responder três palavras. Três? É. Tá. Tipo assim, ó. Falo A, você fala B, C, D. Entendeu? Uhum. Sabor de pizza. Capiri. E frango. E a terceira, parça. Ah, mas são três pizzas? Lógico. Ah, três pizzas. Não, 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 não. Merece tomar. Cadê a tortinha? Não, merece tomar uma porque errou a primeira, né, parça? Vem. Cai na careca? Só na testinha aqui, ó. Fica prazeroso. Aí, ó. Agora sim a aplicação capilar vem. Países que você gostaria de visitar. Países? É. Brasil, Estados Unidos, Argentina e Dubai. Dubai? É. Você é louco, aí você foi longe, hein. Três números. 4, 24, 3. Ah, eu gosto, velho. Mas os preferidos, players que você não gosta. Tem que ser três agora. Falou do Diamond, de lá já tirei ele da descarta. Espasso que eu não gosto? É, players. Origins, It's Felipe e College. Só os controles? Só. Não, Origins não é controle, né? Não, mas joga igual. Os lugares mais top pra você cair, pegar um loot bomba e sair ruxando. Via do Varejo, Distrito e Pantan. Pantan, você acha? É. Já sai com chudão, pá todo cheio. Já sai cheio, né? Suas temporadas favoritas do Fortnite até hoje, assim, pá, qual que vocês mais curtiu? Ah. Você joga dele quanto, né, pra falar a verdade? Já mudei da 4. Da 4? A que eu mais gostei, fio, foi a 8, que você matava os caras na casual e pegava a vida. É, mas você esqueceu que tem mais duas, né, pra você falar. Ah, a 9 e a 10. Não, tô achando que você meteu um migué, hein? Tô achando que você vai tomar mais um pouquinho, só pra ficar cheinho, pra fazer aquela coroinha. Aí, ó. Que nojo, mano. Ah, não. Táspio sobre táspio. Quê? Três características. Vai, fio, rápido. Careca. Vai, se não bomba. Careca bombado. Bombado? Bombado? Nossa, bombado é um bagulho que eu gosto de fazer. Ai, vai cair tudo. Bombado eu gosto, hein, parceiro. Ó aqui, ó. É o táspio bombado. Senta. Rapaz, sai daí. Volta pro trono. Eu, fala sobre mim, hein. Três características, hein. Não vai falar mal, senão você tá ligado, né? Sou pra você? É. Simpático, carismático e gostoso. Tá ligado? Ô, só não vai tá mais gostoso, sabe do quê? Do quê? Que esse drink que eu vou te preparar agora, pra você beber, pra você ficar mais tranquilo aqui. Tá acabando, tá acabando. Agora, Táspão, vou te vendar aqui, entendeu? Pra você não enxergar. Mas fica tranquilo, que é que, como? Vou preparar da melhor maneira possível aí, pra você saborear um suco gostoso, suco gástrico, detox. Tá tranquilo aí, ô, Táspio? Nervoso, não é eufórico. Tá tranquilo, tô preparando um drink aqui gostosinho. Ô, louco. Tem até frutas, se você não é saudável. Tem frutas? Lógico. Então já era, filho. Você gosta de vitamina de abacate? Gosto, pô. Então fala pra mim, ô, Táspio. Três coisas que você gostaria de fazer, que você nunca fez. Conhecer a lua. É mesmo? Aham. Ir lá pra África e passar um dia na selva. Na selva? Aham. Fazendo o quê? Nada, me virar, tá ligado? Sobreviver. Tipo aquele Discovery Channel? Tipo isso. Ir pro Largados e Pelados. Largados e Pelados? É. Finalizei o drink aqui com uma chave de ouro ainda, uma pitada do que eu mais gosto. O que você mais gosta? Fuson. Então vai dar pra beber liso, hein? Lógico, ó. Dá um golinho pra nós ver. Posso deslindar? Pode, claro. Não, 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 não. E agora? Calma aí, ó. Que em um estralo eu vou dar um sumiço aqui com tudo isso e os ingredientes. Pode ir pra? Ó. Aí, parça. O bom mágico nunca revela a carta número... Ai! Meu Deus! Tira essa máscara aí e prova o leitinho. Meu Deus! Só um brincão. Muito ruim. Sabe o que é pior, eu acho? Ficar sem tomar banho duas semanas. Qual que foi o seu limite de ficar sem tomar banho? Sem tomar banho? Yes. Ah, isso é o normalzinho, né? Três dias. Três dias? Ah, suave, né? Quantos dias você tá sem tomar banho agora, atualmente? Ah, atualmente eu tomei ontem. Ontem? É. Ah, então hoje você vai tomar um banho seguido do outro, né, cachorro? Daquele jeito que nós estamos... Meu Deus! Agora que meu convidado tá limpo, cheiroso, já experimentou todos os nossos produtos, respondeu todas as perguntas, você aí de casa conseguiu conhecer ele melhor? Tamo junto, Taspião. Obrigado pela presença. Só pra você acordar agora e voltar pra realidade. Show do canhão acaba por aqui. Deixa o like, se inscreve no meu canal, ativa o sino, passa em todas as redes sociais do Taspião. Bora fazer ele pegar 100k de seguidor no Instagram. Lógico, porque eu tô ligado que é um sonho, né? Tá ligado. Eu não falo pra rapaziada, mas nós saibamos por fora, por trás. Tamo junto, se inscreve no canal, ativa o sino, é nóis, faz o L. E ó, esquece. Acabou. E ó, é nóis. E ó, é nóis. Tchau, tchau.